Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Então iniciando mais um vídeo para o canal E hoje eu venho com um vídeo bem rapidinho Mas é um vídeo que vocês estão me pedindo há muito tempo Vocês há muito tempo estão pedindo para me compartilhar mais aqui no canal Os cuidados que eu estou tendo com o meu cabelo E eu já cheguei a conversar com vocês que eu estou me adaptando a um cronograma capilar Inclusive no vídeo anterior eu mostro que eu ganhei um recebido maravilhoso da Embeleza Inclusive vocês tem cupom de desconto, 10% de desconto no site Usando o meu cupom depois que casei E foi através desse kit que eu recebi que despertou bastante em mim a vontade de fazer um cronograma capilar Porque depois que a gente já tem os cremes certos fica tudo bem mais fácil E hoje eu venho com uma receitinha caseira maravilhosa Com apenas dois ingredientes caseiros e o seu creme de hidratação preferido E vocês vão ver, dá para ver né gente, o resultado Eu estou aqui no quarto, nesse meu cenário que eu amo Mas está batendo um solzinho aqui ó, da janela E vocês podem observar aí, só pelas pontas Que já está com brilho Olha isso gente Sim, olha aqui Olha o brilho que está esse cabelo E da onde saiu esse brilho? Resultado dessa hidratação caseira maravilhosa Então se vocês querem saber quais são os produtinhos que eu utilizei para poder fazer Resta hidratação maravilhosa em casa Assiste o vídeo até o final Mas já deixa logo o seu like Já curte bastante, já comenta bastante Já compartilha muito Para a nossa família crescer ainda mais Então agora chega de papo e bora para o vídeo Vamos começar então com o nosso creme de hidratação Soro fisiológico e açúcar Comece acrescentando no creme, né O seu creme de hidratação escolhido Duas colheres de soro fisiológico Em seguida, duas colheres de açúcar Em seguida, com os cabelos lavados Apenas com o shampoo da sua preferência Vocês vão desembaraçar E aplicar toda a máscara A nossa misturinha Mexa por mexa Enluvando sempre os fios Mexa por mexa Time has brought us down to us Smiles used to never hurt Sorry's lost all it's worse These years went by, we realized That what we had was all alike Never said what's on your mind The stupid lines you hit behind I like Drake, you like Bono You drink Jose, I sip Moscato You love ballet, I miss Toronto I feel like I'm on my own Depois de ter feito isso Vocês vão deixar o produto agir de 10 a 15 minutos no seu cabelo Utilizando uma touca Eu peguei a sacola mesmo Porque vocês sabem que eu sou povão, né gente Então eu deixei 10 minutos no meu cabelo Com a bela e ótima e velha touca de saco plástico E após o passar dos 15 minutos Vocês vão lavar o cabelo E finalizar com o condicionador Depois vocês irão desembaraçar Secar com o secador E pranchar Mas essa etapa Fica a critério de vocês Vocês podem deixar secar Naturalmente E também não precisa Não é necessário Finalizar com o condicionador Mas dá um resultado incrível Feels like I am dreaming Letting go of these demons I just wanna know What's on your mind There's not enough reasons It's not like I need them I just wanna know What's on your mind What's on your mind E esse foi o resultado do meu cabelo Olha esse brilho, gente Espero muito, muito que vocês tenham gostado Façam aí na casa de vocês E me marquem Vocês viram isso? Viram o brilho no final? Eu não falei pra vocês Que essa receitinha era maravilhosa? Sem contar que Acho que todo mundo Tem soro Fisiológico em casa E mesmo se vocês não tiverem É bem fácil comprar Vocês encontram em qualquer farmácia Com preço super acessível E açúcar, gente Quem não tem açúcar em casa? Então Você pega aquele seu creme maravilhoso De nutrição ou de hidratação? Eu recomendo um creme de hidratação Escolhe o seu creme preferido Mas Eu já indico esse O babosão, né? Super babosão Que foi o creme que eu utilizei Que dá Super, hiper, ultra, mega certo O resultado Vocês viram aí no vídeo E estão vendo aqui, né? No ao vivo Então assim Eu indico pra vocês Utilizarem um creme Que vocês já sabem Que ele é Que funciona ok Com o cabelo de vocês Essa super hidratação caseira Ela serve pra todos os tipos de cabelo Ah, Paloma Eu tenho cabelo cacheado? Pode Eu tenho cabelo com química? Pode Eu tenho cabelo com liso natural? Pode Eu uso ENE? Pode usar Essa hidratação é recomendada Para todos os tipos de cabelo E ela entra na etapa de hidratação Vale ressaltar também O porquê que eu trouxe o soro fisiológico O soro fisiológico Ele tem um pH neutro Na verdade O soro Ele tem um pH Muito parecido Com o pH Do nosso cabelo O pH natural Então Quando O nosso pH Ele está desregulado Acaba Ocasionando em que? Um cabelo com muito frizz Pontas duplas Ressecamento Então A hidratação A nutrição E a reconstrução Nada mais é do que Elas estão sempre controlando Nivelando o pH Do seu cabelo E o soro Ele entra aí nessa etapa Porque ele tem um pH bem neutro Então Ajuda bastante E o açúcar Vamos lá para o mistério do açúcar O que mais vocês podem ver aí na internet São receitas utilizando açúcar Na verdade Cientificamente Muitas pessoas dizem Que ainda não foi comprovado Que açúcar Realmente Tem um poder Sobre o cabelo Mas é só vocês olharem Que O meu cabelo Não estava bom E o final O brilho Foi essencial E eu tenho certeza Que foi Com a ajuda Da açúcar E do soro Lógico Juntamente Com um bom creme De nutrição Então De hidratação Então eu sempre recomendo Para vocês Utilizarem com um creme Que vocês já estão acostumados Ou utilizar com o creme Que eu estou indicando Que é o super babosão Que eu sei que o resultado Vai ser incrível Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado E se vocês fizerem Me marquem Gente Por favor Vou deixar meu Instagram Passando aqui Marquem Marquem E marquem Que eu irei estar repostando lá Então é isso Um super beijo Até os próximos vídeos E não se esqueçam Gente Muitas pessoas estão perguntando Se vamos ter vídeo Todos os dias em setembro Vamos sim E o seu comentário Também é muito bem-vindo Então se vocês possuem Alguma sugestão de vídeo Para a gente gravar Manda aqui nos comentários Que eu vou ler tudo Com muito carinho E obedecer a ordem de vocês Então é isso Beijo E até os próximos vídeos